Neste sábado tem dia D de vacinação contra a raiva animal na cidade de Santana do Paraíso. Quem traz os detalhes sobre a iniciativa é o Marcos Lessa, é o nosso repórter lá da sucursal Vale do Aço, que tá por aqui em GV hoje, né Marcos? Dando o ar da graça. Você vai contar do dia D pra gente, por favor. Ô Nico, serão quatro ações do dia D da campanha de vacinação antirrábica em Santana do Paraíso, sendo que a primeira dela acontece já neste sábado, a partir das nove da manhã, na Unidade de Saúde do bairro Industrial. O objetivo é vacinar cães e gatos acima de três meses contra a raiva, que é considerada uma doença grave. A contaminação por raiva humana ocorre pela lambida, mordida ou arranhadora pelo animal infectado. Portanto, a vacinação é importantíssima. Outras ações do dia D, né, de vacinação da campanha antirrábica em Santana do Paraíso, podem ser obtidos no site da Prefeitura, santanadoparaíso.mg.gov.br. Eu volto com você, Nico. É saúde, é prevenção, Marcos. Marcos Lessa, obrigado amigo. Obrigado. 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 Obrigado.